E aí galera, do canal do Dom, mais um vídeo aqui pessoal, dica top, nem ensina hein Galera, pra quem tem sorveteria, olha aqui ó, você pega aqui, esse frizz aqui, cabe oito sabor né Você vai pegar os sabores, tem duas opções Ou você pega 16 sabores pra as caixas fechadas de baixo e de apoio Ou pra muita gente aí, que não precisa pegar esse tanto Descer aqui a mão aqui embaixo é ruim Então olha, eu fiz, desenvolvi uns suportes aqui ó, de MDF Que eu vou mostrar pra vocês como que fica os sorvetes aqui no freezer Top galera, tudo niveladinho aqui ó, beleza? Vou mostrar pra vocês depois, eu colocando aí E colocando sorvetes Olha aí galera, você que viu aqui ó, olha pra vocês Verem como que fica os sorvetes ó Top de linha no alto Aqui ó, com aquele suporte Então é isso Então é isso Pega a dica Tá bom, tá bom, tá bom E aí